Parcelinho, fala aí da pista. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que está maravilhosa. Vai que? Vai, caralho! Mano, tá chica, chica. É ambulância confirmada? Tá aí gritando, mandei o bagulho, fazia tempo que eu não sentia tanta... Mano, eu que mandei sem ter mandado antes, sem parar pra ver. É dois, é dois. Você acha que eu fiz como? É o que eu falei, quando você ajuda a fazer, é outra pegada. Mas você já viu como que dava. Você já sente a confiança, né? Perfeito o pulo, mano. E tá perfeito. Tá. Bora! Bora! Bora, boa descida. Let's go! Tá. Tô, mais eu vou fazer. Tá. Tô, não é? Tô, rapaz, vai? Tô. 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 Quase! Tamo na bota! Ó, pedala pro gap novo, hein? Manda lá embaixo! Certo! . 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 Vixi Maria, sem palavras. Mais estradas.